Opa! Fala aí elite clássicos, tudo certo com vocês? Eu sou o Esu, e eu tô de volta com Wonder Boy 6, né? Ou Asha e Monster Road, ou Monster Road 4, whatever. É, esse jogo tem muitos nomes. Estamos aqui na cidade de Rapadagna, onde vamos... Está explorando aqui, né? Ver o que a gente pode estar fazendo... Eu acho que eu tenho que ir pro castelo primeiramente. Vamos ver... Vamos... Vamos entrar aqui... Alto, você tem negócio de ser a majestade? Sim! Nossa, mais um tentando ser condecorado. Todavia raramente vemos mulheres buscando esse título. Bem-vinda, dama. A rainha ficará surpresa em ver uma aventureira assim como você. Ok, vamos entrar aqui. Opa! Não, não ataque os homens, eles não são maus. Apesar da cara. Ah! Vamos subir! Vamos falar com a rainha no segundo andar. Sei lá. Um pouco mais acima. Acho que é pra cá. Não. Aqui. Aqui nessa porta aqui. Estamos chegando. Bem-vindo. Bem-vindo a Rapa Dagna. Oásis deserto. As pessoas desse país a... Bem-vindam do fundo dos seus corações. Isso é certo? Bem-vindam? Nossa! Primeira vez que eu ouço falar disso aqui. Ah, muito bem. Nós tornamos soldados os melhores do mundo. Se é verdade que desejas se tornar uma com a Fidalga, então será conhecida. Você irá usar suas habilidades para as forças do bem. Paz acima da destruição. Amar e cuidar de tudo que é vivo. E preservar a vida sempre que possível. Aceita? Sim! Cara, quase um pedido de casamento. Me deu muito prazer encontrar uma garota tão corajosa quanto você. Você tem o coração de um cavaleiro e um dia será uma. Lembre. Você pode voltar aqui para ter ajuda. Ok. Solteza. Parece que temos que dizer a esta dama sobre o grande perigo. Mesmo. Se é verdade que deseja se tornar um soldado, procure pelos quatro templos sagrados e os espíritos que neles residem. Está dito que um sobrevoa o céu e outro dentro de um profundo vulcão. Se eles não estiverem seguros, o grande mal irá descer sobre nós. Esse tudo já começou, com monstros subindo em número todo dia. Em breve, eventos catastróficos começarão a acontecer. Irão destruir o mundo. Você vai nos ajudar a ser. Obrigado. Todas as pessoas desse país a bem-vindam do fundo de seus corações. quando verem essa bravura. Comece sua jornada procurando pelo espírito da terra. Ok. Já cheguei e já recebi a missão de salvar o mundo. Mas já? Vamos lá. Poxa. Coitada da menina. Mal chegou. Taos. Ok. Primeiro de tudo. Vamos ver. Tem um cofre aqui. Tem um cofre aqui. Tem um cofre aqui. Tem alguns itens para eu pegar. Ovo de pepe logo. Isso é muito importante. Barra de ouro que vale mais do que dinheiro. Ah. Medalhão da terra. Eu preciso disso para ir para a próxima fase. E do ovo de pepe logo também. É lixie, mas acho que já tem um. É. Eu só posso carregar um. Alguns life drops. E mais dinheiro. Ok. Isso vai ajudar na minha jornada. Tem uma biblioteca lá em cima e tal. Não sei se eu vou lá agora. Ah. Depois eu vou. Tem problema não. Lá existe alguma coisa a respeito da história da Lore, sei lá. Algo assim. Ovo de pepe logo. Vamos colocar ele. Acredito eu. Aqui no centro da cidade. Para termos nosso próprio pepe logo. Vamos lá. Chega aqui e usa ele. Ok, temos um papelogo E ele fica seguindo a gente E podemos chamar ele, né Carregar ele nas mãos Pra fazer um pulo duplo Ó, que é bem legal Deixa eu ver aqui Esse NPC compra suas barras de ouro Eu vou segurar por um tempinho Deixa eu ver o que temos aqui Outra barra de ouro, ok Acho que aqui tem um baú secreto Se eu apertar pra cima É, alguns segredos que eu lembro aqui Calma Até que tava nessa hora Vou pulando por cima das casas Deixa eu ver Aqui tem uma loja É, tem um baú ali Olá, bem-vinda Como está indo? Você parece muito bem Você quer ajudar os espíritos? É o que me disseram Ora, eu gostaria de comprar alguma coisa Espada Reiser Força mais um Espada Chá Força mais dois Ok, muito caro Gostaria de ter ela Ó, um azul Nunca tinha visto um O que foi? Procurando escudo É o que acontece Tem alguns aqui Escudo de golem Defesa mais dois Escudo do calor Defesa mais dois Escudo do calor Acho que dá defesa contra fogo E golem contra terra Eu vou pra uma dungeon de terra Né, e Não sei se Vai ter algumas coisas mais De fogo também Você escolhe Já tem esse NPC aqui Ele vai aparecer depois no jogo Ele tá ali agora Mas pra enquanto não é importante Interagir com ele Tá, eu vou recatar os tesouros da cidade Isso sim Opa, caiaque Opa, caiaque Opa, caiaque Opa, caiaque 1.500 gold 1.500 gold 1.500 gold 1.500 gold Pepe Logo Azul, que estranho, essa raça não era magista há muitos séculos, nos tempos antigos as pessoas tentaram matá-los por causa de seus incríveis poderes mágicos, você deve ter o único que sobrou, eu lembro que ela vai me dar um baú eventualmente, eu tenho que voltar aqui, eventualmente para eu poder pegar esse baú, aqui o vendedor, pepes à venda, um porfegreis, lindinhos, esses Pepe Logo, o que é um Pepe Logo Azul, como pode isso? Isso não existe, tá, antes de eu vender as barras de ouro, eu posso simplesmente juntar elas, mas eu estou interessado em vender, porque eu quero logo esse dinheiro, Embora juntar é mais interessante, mas, ah, eu quero que tá tudo bem, eu quero continuar explorando pra cá, tem um baú, Life Drops, aqui tem uma árvore, ela vai ser importante depois, Não, agora Deixa eu voltar pro palácio, rapidinho, agora que eu tenho o Pepe Logo, eu posso pegar um item que ficou pra trás, ficar no alto Ah, eu vou poder pegar depois, mas eu vou pegar logo, né, já estamos aqui Ele fica, acho que aqui Esse castelo é meio confuso, vai, aqui, beleza Eu não sei se tem outro no andar de cima, eu acho que não, mas eu vou dar uma olhada É, não tem nada aqui pra ver Tá, vamos embora Tá, tem mais um segredo aqui nessa cidade Espera aí, pra cá Vou pegar logo aqui A gente passa por trás, aqui, ó Da cidade, no plano mais ao fundo Deve ter um baú escondido aqui Não, não tem Pensa lá que tinha Aqui tem Mais Life Drops, isso vai ajudar muito a nossa, a nossa jornada Fala aqui, não Eu tô bem na camada de fundo mesmo Eu posso ver o que tem por trás das casas Ok, mais um Life Tá, eu não consigo subir ali Então, vamos voltar Eu vou vender essas barras de ouro Vamos ver se eu consigo comprar uma espada É, aí talvez um escudo melhor Não, não é aqui Ops É 1800, eu não sei por quanto a moça vai Comprar minhas barras de ouro Que vale mais do que dinheiro Porque o que eu costumo fazer É segurar essas barras de ouro Até um certo momento do jogo Porque ela vai pagar bem caro pra eles Tipo, ela vai pagar um preço bem alto Mas eu não tô interessado em fazer isso Até porque se eu fizer isso No começo do jogo eu fico com Com pouca resistência, né Poucos upgrades E aí Eu peludo azul, quero um também Sua barra de ouro, mil Ok, não Droga, já deve ser É, às vezes ela oferece um preço maior, né Mas é mais lá pra frente Ok, mil Mais mil Eu vou juntar Eu vou segurar essa última aqui Vai Pô, se eu soubesse Eu não teria aberto os baús Onde tem os barras de ouro Aqui na cidade Porque aí eu juntava Escudo Vou pegar esse escudo do calor aqui Uma vez que você compra Ele já é seu Se você comprar o outro Você perde o antigo É, é uma pena Ele não vai pro seu inventário Vou comprar uma espada Essa daqui É isso aí Estamos equipados Podemos ir pra próxima área Bora Usa o medalhão da terra aqui Nesse primeiro portal Portal da terra Yeah Acima do extremo dessas montanhas Fica A entrada do vulcão De randera Ok Isso foi logo pra dar um pulo duplo Yeah Bora se ver Vamos passar pra cá Luziquinha muito boa Cuidado pra não cair ali embaixo Né Insta kill Bom Na verdade você não morre Você perde o coração Se você cair ali embaixo Morre assim de primeira Ah, é verdade Agora que você tem um pepe logo Se você morrer em combate Ele vai usar o elixir Automaticamente em você É Quando você não tinha um pepe logo Isso não ia acontecer Vai ter um coração ali Eu não preciso pegar Ok Mais um life drops Tem uma parte aqui em cima Vai ser importante depois Mas eu não consigo subir ali Ali tá em outro plano Na verdade Ok Life drops O que eu gosto de fazer É vim correndo Com a espada E acertar ele Cai a pancada Que eu dou nele E acaba recuando A acha Um pouquinho Mas acabei tomando Aqui mais Uns danos Achei uma bomba Vamos usar a bomba Aqui nessa pedra É E adentrar o palácio Vulcão randera Não é palácio Mas tudo bem Não sei por que eu falei palácio E aí a primeira grande dungeon Do jogo Deixa eu ver Tem uma porta aqui Um super golem Essa espada Tá ajudando bastante já Eu acho que eu Só eu acho Que eu tô indo Pro caminho certo Tipo Não é pro caminho certo Que eu tenho que ir Nem juro Mas só que Eu queria explorar primeiro Antes de avançar Ah Um saquinho de dinheiro Ok Ok Homem de lama Assim Eu posso usar um PP logo Ali ó E ele fica Ele cria uma plataforma Em cima da lava Pra mim É Ele Se sacrifica Por nós Chama bomba Ok Venha Venha Não se sacrifique Tanto É A bomba Basicamente É a chave Né Dessa dungeon Uma máquina de vendas Ali Ok Cuidado aqui ó Sempre que você ver Essa poeirinha Descendo É porque Vai cair uma pedra Em cima de você É só Desviar Né É uma máquina de vendas Ali Decorações Eu não vou comprar Tô bem Acho que eu Eu consigo me virar Tá Use seu PP logo Como Guarda chuva Aqui né Pra evitar o dano Ali das pedras É Ele tem Mil e um Usos Coitado Do bichinho Pobre bichinho Opa Dá uma bomba Aqui né Opa Eu não tenho bomba Vamos com cuidado Bomba Vai me descendo devagarzinho aqui ó Que aí eu não perco Eu não perco nenhum detalhe Ei É mas não tinha nada mesmo pra perder Aqui ó Dá um tapa no botão Como que faz Assim Um ataque né Ok Apertando pra cima Tá Mas às vezes Você vai querer utilizar O seu PP logo Pra apertar aquele botão Pra poder resolver puzzles Assim Então você pode lançar ali pra esquerda Pra cima também Esquerda, direita e pra cima Tá Fica esperto com esses blocos Presta atenção Nas poeirinhas aí Nas pedrinhas que descem Que é onde vai cair a pedra Ok Tá aqui Vamos usar o PP logo Pra cair devagar E pegar o tesouro Elixir Mas eu já tenho Hum Eu vou usar esse que eu tenho aqui Só pra ficar com a vida cheia E tem mais um Elixir Tá aqui Usa o PP logo aqui E puff A pressão né Eu joguei ele pra cima Dos Jayser Pegar isso aqui Outra bomba Não Aqui eu vou usar a bomba Ok Ah Você pode usar sua lâmpada mágica Pra voltar pra cidade Se você quiser Pra restocar suprimentos Qualquer outra coisa Mas Quando você voltar pra dungeon Você vai ter que repasar o caminho todo de novo É Suavezando Peraí Deixa eu ver se não ficou faltando nada aqui Que nesse jogo é assim né Quando você derrotar o chefe dessa dungeon E Libertar o espírito da terra Que vive aqui Você não vai poder mais voltar aqui Se você deixou algum baú pra trás Qualquer coisa Vai ficar pra trás Não vai ter como recuperar depois Espera Não vai ter como recuperar 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 Ah, eu posso descer aqui, né? Ok. Quem tinha... Lembrado disso aqui? Nem tinha visto direito. Aff. Isso aqui é dano elemental de terra. Se eu tivesse com o escudo do... Do golem... Eu não teria recebido o dano dele. Pelo menos por alguns segundos. Eu meio que tenho uma... Uma defesa elemental. O que pode ocorrer, né? Nem sempre ocorre. Mas na maioria das vezes sim. O meu é de fogo, né? Caso eu seja atingido por... Dano de fogo... Existe uma chance de eu não levar dano. Ok. Vamos sair aqui. Oh, oh, oh. Mini Boys. O Garuda. Será? Não sei o nome desse bicho. É uma arpia. Só que máfio. É. Se fosse a Wayford, né? Que tivesse feito esse jogo. Com certeza que a arpia era uma mulher. Bem atraente até. Mas colocaram um cara. Ei. Aliás. Detalhe pra música. Música da hora, hein? Caramba, que coraçãozão. Caramba, que coraçãozão. É, esse coração grande aí cura tudo. Achado bombe. Não colocaram bomba. Só bombe. Só tinham quatro caracteres pra trabalhar. A metade da dungeon está feita, então. Ah, fantasma. Ei. Ei. Ou eu acho que a metade... Ah, minha serra é toda desgraça. Acho que eu... Nossa. Eu queria encontrar o save aqui. Mais outra parede fechada. Ali tem um baú. E aqui... Uma porta. Deixa eu ver o que tem nesse baú. Deve ser... A bomba, né? Não? Dinheiro? Ok. Ok. Prepara o seu papel log e vai descendo devagarzinho. Não. Não existe dano de queda, mas... Pode ser que você caia direto e perca uma moeda, sei lá. Ah, que tal o save? Ok. Eu posso terminar por aqui. Esse vídeo. A gente continua o resto da dungeon na próxima... No próximo sábado. Certo? Hoje é dia 24 de dezembro, né? O dia que eu estou... Postando esse vídeo, na verdade. Quero desejar a todos um feliz Natal. Pessoal da Elite Clássicos. Tudo de bom pra vocês. Ótimas... É... Festas. E a gente se vê no próximo sábado também. Tem uma passada lá no meu canal. Vai estar aí os links na descrição. E eu vou ficando por aqui. Tudo de bom. E até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto